Olá pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje eu tenho que compartilhar com todos vocês. Essa linda moeda é de R$ 0,50 do ano 2008, da segunda família do real. Feita no material de aço inoxidável. O seu peso é de 6,80 gramas. Seu diâmetro 23 milímetros. A sua espessura 2,85 milímetros. O seu bordo é um bordo liso. Com a inscrição Brasil Ordem e Progresso. Se vocês dão para ver. Sua tiragem é uma tiragem de R$ 290,080,000. Uma tiragem bem alta. Por isso, se você encontrar uma moeda dessa com reverso comum. Ela não agrega valor numismático. Por ter uma tiragem bem alta. Já essa que eu estou trazendo hoje. Ela se trata da reverso invertido. Aí ela tem um valor agregado a mais nela. Porque é uma anomalia clássica. Difícil você estar encontrando. Essa moeda é uma moeda rara. Em quase todos os catálogos. Vem trazendo essa anomalia catalogada. E é uma moeda que é reconhecida. Em todo o mundo. Esse erro de reverso invertido. E também o reverso horizontal. O seu reverso é no padrão moeda. Vou colocar lado a lado daqui do ano 2009. Também de R$ 0,50 para você estar vendo o reverso da moeda. Quando ela é padrão moeda. Ela é girada no eixo horizontal de cima para baixo. Nessa posição. Ao você girar essa. Como eu girei essa minha. Ela é uma reverso comum. Quase 99% das moedas. Vai aparecer com a infícil do Barão do Rio Branco. Nessa posição. Já essa de R$ 0,50 do ano 2008. Ela se trata da reverso invertido. É o contrário da reverso normal. Olha que linda anomalia. Bela anomalia. Essa moeda que eu comprei para fazer parte da minha coleção. Uma moeda muito difícil você estar encontrando. A infícil do Barão do Rio Branco. Está de cabeça para baixo. Girou no 180 grau. Do normal que seria. Por isso ela tem um valor agregado. Vou estar usando aqui referência de dois catálogos. Para ter uma noção de valores. Só lembrando a todos. Que catálogo varia de preço um para o outro. E esses valores são apenas referência. Durante uma negociação. E essa sua negociação pode alterar tanto para mais quanto para menos. Primeiro catálogo que eu vou estar compartilhando com vocês. É o catálogo Bentes. Do autor Rodrigo Maldonado. A moeda de 50 centavos do ano 2008. Uma tiragem como eu já tenho dito. De 290 milhões e 80 mil unidades. Ela com reverso comum no estado de MBC. Vale somente os seus 50 centavos. Que é o seu valor facial. 3 reais uma soberba. 10 reais uma flor de cunha. E 15 uma FDCE. Já reverso invertido ou inclinado de 90 ou 270 grau. Que é o horizontal à esquerda e à direita. 35 reais uma MBC. 75 uma soberba. E 150 uma flor de cunha. Já no catálogo Amigo. Do autor Maurício Porto Moreira. Tiragem de 2008 como eu já tenho dito. Ela com reverso comum no estado de MBC. 80 centavos. Soberba um real. Uma flor de cunha. 6 reais. Já com reverso invertido. 40 reais uma MBC. 90 uma soberba. E 200 uma flor de cunha. Moeda muito cobiçada entre os colecionadores. É a única anomalia que eu estou comprando no dia a dia. Se você tiver uma que ainda me falta na minha coleção. Deixe aí nos seus comentários. Quem sabe nós entramos em negociação por essa linda peça. E é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo e aquele joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais. Para aqueles que não é inscrito no meu canal. Se inscreve no meu canal. Ativa o sininho para novas notificações chegar em você em primeira mão. Fique com Deus. Um abraço. E até a próxima.